Olá, estamos iniciando a entrevista da hora aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso, levando informações aos nossos telespectadores. Para essa entrevista estamos recebendo o artista plástico Valkes Rodrigues. Mudou o nome agora para Valkes Pimenta devido ao falecimento do seu pai no finalzinho do ano, dia 23 de dezembro. Uma grande perca para nós, Mato Grosso, para as artes plásticas e principalmente para a família. E o Valkes, filho, abraçou a carreira do pai, está montando, montou um ateliê, enfim, vai continuar nas aulas que o papai dava por aí. Tudo isso vai falar um pouquinho mais da sua vida, como é que está sendo essa perca também para a família e principalmente para ele, que acompanhou os passos do papai desde pequenininho também como artista plástico. Valkes, muito obrigado pela sua presença nessa nossa entrevista aqui na TV Assembleia. Eu agradeço ter a oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia maravilhoso. Pois é, olha aqui, o artista plástico Cuiabano Valkes, ele ministra um curso de arte e pintura popular. As aulas acontecem às segundas e quartas e também às terças e quintas, com turmas de manhã e também no período da tarde. As inscrições estão abertas. O Valkes é filho do saudoso artista plástico Nilson Pimenta, que faleceu, já disse, no dia 23 de dezembro. O Nilson foi considerado aí um dos melhores artistas populares do mundo no ano de 2012, pela Fundação Cartier para a Arte Contemporânea, lá em Paris. Pois é, o Nilson Pimenta, para nós aqui a gente já sabia que era um dos melhores de Mato Grosso e do Brasil. Mas lá fora, reconhecidamente, reconhecido aí como um dos melhores também do mundo, dentro dessas artes plásticas. Nós produzimos o material, temos um vídeo aí, o Anderson Sartori, ele fez uma matéria também com o Valkes, lá no seu ateliê, após a morte do papai. Vamos contar um pouquinho mais dessa matéria do Anderson, produzido aqui pela TV Assembleia Legislativa. No ateliê, recentemente aberto pelo filho, no bairro Renascer, está parte das obras que o artista plástico Nilson Pimenta havia concluído antes de morrer, aos 60 anos de idade. Um legado que marca a história do vigilante nascido na Bahia, que ganhou notoriedade por ser único em seu trabalho. Comecei a trabalhar em questão de zona rural, prestava serviço para poder viver, né? E aí, desde pequenininho, ele teve uma criatividade de desenhar. Tinha uma paixão, gostava de desenhar as cancelas que ele abria, pegava o carvão e desenhava nos... Até que ele chegou aqui em Cuiabá, começou a trabalhar de vigilante no UFMT, e foi conhecido pela Aline Figueiredo, Humberto Espíndola. E assim ele, na época que ele trabalhava de vigilante, ele sempre desenhava também, no momento que ele trabalhava de guarda, mas nos momentos que ele tinha tempo, ele fazia alguns desenhos. Nilson Pimenta ficou conhecido pelo estilo naif. As obras dele são povoadas por figuras humanas, assim como de animais. E a forma com que apresenta esses personagens, dá o doc especial capaz de atrair a atenção de quem observa as telas. O filho dele, também artista plástico Vox Pimenta, pretende manter viva a presença artística do pai. A gente vai fazer um memorial futuramente e iremos sempre fazer a exposição entre eles. Além do memorial, Vox também vai levar ao público obras que ele mesmo criou. Uma forma de homenagear aquele que foi a maior fonte de inspiração, o próprio pai. A gente fazia a exposição junto, perdi um pai, não só um pai, como um amigo de profissão. Fazia projetos junto, andava junto, conversava junto. Então, aí ficou essa brecha aí, mas eu não vou abaixar a cabeça, a vida continua. Tá aí, o material VT que nós produzimos, a equipe de reportagem aqui do nosso jornalismo da TV Assembleia Legislativa, lá no ateliê do Vox. O Vox, era Vox Rodrigues, você trabalhava junto com o papai, enfim, acompanhou desde criancinha. artista plástico também, e você não tinha essa assinatura do pai. Por que que após a morte, você resolveu tirar o Rodrigues e colocar o Pimenta? Desde pequeno era para ter o Pimenta, certo? Só que poderia futuramente confundir questão de exposições. A gente tem concurso, que a gente participa, e de repente, já cheguei a ganhar segundo lugar, e ele, em primeiro, com certeza ia ter alguns problemas assim, dessa forma. Só que sempre gostei, um nome forte, Pimenta, e vou levar esse nome, esse sobrenome, para toda a vida aí. Pois é, seu pai tinha um ateliê, e você parece que assumiu de vez agora, vai seguir a carreira definitiva, a profissão, como artista plástico, e tocando também o ateliê. Então, ele construiu para a gente, o ateliê, nós dois começamos a pintar ali há pouco tempo, ele nem curtiu direito o ateliê, já faleceu. Mas aí vai ficar na história, o nome dele já está na história, as obras dele é um patrimônio histórico, é inesquecível. Ele pintou durante cerca de... eu acompanhei muitos anos, quase 30, mas ele dá uns 40 anos para nós aqui em Mato Grosso, né, Valkes? Eu acredito que o meu pai deve ter, mais ou menos assim, antes da morte dele. Eu acredito que ele desenhava até desde pequenininho o talento dele, mas quando ele foi descoberto pela Aline Figueiredo e Humberto Spindolo, que foi, encontrou ele e colocou ele como professor no ateliê livre da UFMT, numa CP. Então, eu acredito que esteja aí com uns 40 e poucos anos de pintura e desenho. O que que esse ateliê vai representar para você a partir de agora? Porque você ressaltou, ele trabalhava também como professor na nossa UFMT, na Universidade Federal aqui de Mato Grosso, na capital. Trabalhou por cerca de mais de 30 anos na UFMT. No ateliê também, na UFMT. Você ressaltou que o ateliê que vocês montaram recentemente, tinha pouco tempo aí para vocês dois. Ele morreu ou ficou o legado? O que que representa esse ateliê a partir de agora, na sua vida? É muito difícil explicar a energia dele, o espírito dele, que continua no ambiente. E é uma coisa assim que vamos tentar lembrar sempre o nome dele, sempre vai ser aberto ao público. Hoje mesmo eu estava dando aula. Aberto ao público? E tinha até calores da UFMT, da engenharia, entrou no ateliê também, sentiu o espírito muito bom. Qual o horário de funcionamento lá no ateliê? Lá eu estou, o ateliê, o espaço é meu, certo? É um ateliê aberto ao público. Qualquer pessoa pode frequentar, pode levar a família. E ali também eu vou comercializar, vender minhas obras. Está aberto ao jornalista também. Qualquer pessoa aí. Você quer dar aula também, né? Inscrições abertas para quem quiser a partir de agora? Sim, as inscrições estão abertas. Tem o período de manhã e de tarde. Os horários são das 8h30 às 10h30, 11h. É de segunda e quarta? Um, né? Terça, quarta ou quinta. O aluno pode escolher duas vezes por semana, quatro horas por semana. E a gente cobra uma taxa lá que não seja muito caro para tentar fazer um rateio com os próprios alunos ali de materiais. Ô, Valkus, qual que é o endereço lá? Seu pai tinha um ateliê que dava aula na universidade. E aí nos últimos anos ele montou um, viu a necessidade de trabalhar junto com você. Aí faleceu no final do ano. Qual o endereço desse novo ateliê da família, da residência agora? É, o ateliê ali vai ficar um lugar bem famoso ali. Onde que foi o último momento da vida dele ali. É no bairro Jardim Renascer, rua Lindomar, Jairo, Dois Santos, número 65. É, passando um posto de gasolina no Jardim Itália, à primeira direita. Então lá, bairro Jardim Renascer, né? Repetindo aí. Rua Lindomar, número 65. Divisa com o Jardim Itália, né? Passou o Jardim Itália... Não tem erro. É o Renascer ali, né? E o acervo que ele tinha? Pois é. São centenas e centenas, para não dizer milhares de obras. O que é que você vai fazer com todo esse acervo que ficou para contar a história aí? É, não deixou tanto não, é que ele vendia muito. Produzia e vendia bastante, né? Produzia muito. Mas ficou um bom acervo ainda, né? Eu tenho algumas que eu sempre também ganhei em questão de... Eu vendia, às vezes ele não dava... Porque o serviço tem que ser... Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Ele dava em quadros, eu comecei também a ter alguns, que é meu. E aí alguns quadros também foi dividido, assim. Não deixou muito, não, mas a gente tem um acervo razoável. Quer dizer que então... Futuramente quero o ateliê, ele já tem o nome dele, né? Ateliê Niu Suprimento. Mas acredito que a casa, a residência é minha. Futuramente eu posso abrir um memorial ali, ou um museu pequeno, com algumas obras dele. Ou da família, que poderia ser eu, e o meu pai e o meu irmão. Então, então... Essas obras que restaram, você pretende comercializá-las, vendê-las futuramente? Ou isso vai ficar para o acervo mesmo para contar a história? Nenhum momento algum, eu não estou pensando em vender essas obras aí. Vai ficar um... Eu vou continuar fazendo exposição com essas obras aí. Acredito que vai ter um valor econômico futuramente. Então, pode deixar comigo que eu vou cuidar muito bem delas. Mas eu acredito que eu vou estar mandando essas obras aí fora daqui do estado de Mato Grosso. Sim, então vai dar continuidade ao trabalho do papai, né? Sim, eu já estou... Já tenho exposição. Está participando junto comigo também a... Bienal... Bienal na IFES de Paraíba. Como que é o nome do lugar? Piraíba, como que é o nome? Piraíba. Paraíba. É, lá no Paraíba. Aham. Da capital João Pessoa, no estado da Paraíba. É uma Bienal, a exposição é nacional, só de artista na IFES. Eu também estou participando, ele também está participando. E também a gente, com certeza, mandei umas obras do meu pai também lá para fazer, ver se consegue fazer uma homenagem para ele especial lá da Bienal na IFES de Piracicaba, São Paulo. Bom, você falou na IFES aí, seu pai foi um profissional desta arte popular, né? O artista plástico que acompanhava esse segmento, o naif é um estilo que não segue convenções acadêmicas, né? Isso é, olha, eu sei fazer de várias formas, eu sei fazer arte contemporânea também, mas eu adoro a arte na IFES. Porque não tem limite, você é livre, então você faz o que você imagina. Agora o artista contemporâneo, ele pesquisa, ele copia. É muito bom também, eu adoro. Mas o meu forte mesmo, a paixão é pelo artista na IFES. Como servidor da UFMT, você vai dar continuidade desse trabalho também lá na universidade? Ou ninguém da UFMT te chamou ainda, enfim? Porque eu tinha muitos anos, né? Nesse, mais de 30, já ressaltei, da própria Universidade Federal, dando essas aulas lá. E aí tem o ateliê, que ele deixou esse legado também. Alguém da UFMT te chamou para conversar, para falar com você ou não? É, já o professor Fernando Tadeu, pró-reitor do Museu do Massapê. Ele já tinha me informado em alguns projetos que vai acontecer. Mas no momento ainda não penso em dar aula na UFMT, não. O artista, ele tem que ser livre. Acho que acredito que eu estou em um bom lugar lá no ateliê, que é meu mesmo, certo? Ô, Válx, eu vou voltar a bater nessa tecla aí. Um certo dia, conversando com ele, fazendo uma reportagem, isso há mais de 20 anos atrás, eu perguntei para ele se você tinha dom realmente para seguir essas artes plásticas. Ele falou, ó, talento ele tem muito. Aí disse que desde pequenininho, parece que você começou aos seis anos, por volta de seis anos, na época ele me falou, é isso mesmo? Sim. Aí depois disse que você foi para o exército, serviu o exército, deu uma parada, uma pausa, enfim, retornou, ficava olhando ali. Ele me contou uma certa história, mais ou menos. É isso mesmo, Válx? Parece que você está sabendo mais do que eu. É isso mesmo, é verdade. Eu fui um menino assim, cresci no meio das tintas, do ateliê, aquele cheiro forte de tinta, aquelas criatividades dos alunos ali do UFMT, que hoje todos são profissionais. Então, eu já tentei trabalhar nas outras áreas. Pois é, então, já fui várias áreas, trabalhei, mas nunca deixei de pintar, mas eu acredito que eu sobrevivi muito bem com as vendas das minhas obras. Quando é que foi que você realmente definiu? Falou, eu sou um artista dessa tinta, que eu vou ficar com o legado do meu pai. Pois é. Quando é que foi que você definiu? Pois é, eu fui fazendo as minhas artes, fui gostando. Eu sei que você gostava, sabia fazer, mas de repente tentava um outro ramo, tentava uma outra coisa. Quando é que você definiu? Eu quero ser artista plástico. Então, demorou a hora para definir, né? Não, não demorou não, mas eu ficava assim, meio inseguro, porque a arte não é para todos, para sobreviver em questão. Mas, para mim, acho que estou num momento, madureci, eu acho que eu acredito que esse ano estou fazendo 30 anos de pintura e desenho. Então, você tem 30 anos fazendo essa arte, se você não começa só a sobreviver com isso, eu já tinha parado. Mas, acredito, aí eu consigo ajudar a família também, aí. Agora, tem um filhão aí que nasceu e tem 3 meses aí, já sou pai. Mal, meu pai morreu. Meu filho nasceu dia 18 de dezembro. E aí, no sábado, eu perco meu pai. É uma emoção que sobe e desce. Pois é, Valcus, essa conversa que eu tive com o seu pai, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, que ele falou tudo sobre isso, aí, uma certa época depois, alguns anos após, eu voltei para fazer um outro material, ele falou, olha, você lembra daquela conversa que você perguntou sobre o Valkes? Se ele realmente ia ser um talento na pintura, enfim? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é, a resposta está aquele... Isso foi no ano de 2000, doutor. Muito obrigado. Ele está com material na Bienal, em São Paulo, e fazendo associações. Você não sabe o tamanho da felicidade que ele estava aqui, com você na capital paulista, na Bienal, e ele vibrando aqui no estado de Mato Grosso. Pois é, sempre eu conversava com o meu pai, eu viajei com o meu pai lá no dia que ele foi escolhido um dos melhores artistas do mundo, um dos 40 melhores artistas populares do mundo da arte na IFE, foi pela Fundação Cartier, eu estava junto com ele, na abertura, no hotel, outro dia, e ele olhou para mim assim, nós estávamos no quinto andar, olhando a Torre F pelo apartamento, ele olhou para mim assim, ele falou assim, você vai ficar muito famoso. Então, e aí já está aí, aparecendo aí a minha exposição, vou expor agora em maio, no Carrocel do Louvre, em Paris, acredito que eu vou, não sei, mas os quadros estão lá já. E... eu estou participando da exposição, eu não estou... o pessoal que está me chamando, está me convidando, isso é gostoso, não é você que paga, tem pessoas que pagam projeto para expor, não está alugado, eu não, graças a Deus aí, eu agradeço as pessoas que me convidam, mas eles não estão convidando à toa, eles sabem que eu tenho uma genética forte do meu pai, e tem um talento também imenso, não estou elogiando eu mesmo, mas eu acredito que você tem que ser bom naquilo que você faz, então eu tento fazer mais do que bom, as qualidades do meu trabalho estão muito boas, eu viajo várias vezes aí, eu vejo as artes de outros artistas, então para mim não caiu padrão, eu fico pesquisando, tento me organizar melhor, abrir, ter uma microempresa também, para poder ajudar a divulgar meus trabalhos, vender também, então cada vez estou melhorando muito mais, não questão só das obras, mas também no meu marketing, na minha profissão também futuramente. Ô Valkos, sucesso para você, você falou que está trabalhando muito, correndo atrás do prejuízo, eu sei que o baque foi muito grande, pelas percas, principalmente da família, você falou que perdeu uma irmã, com cinco sobrinhos, eles ficaram, e aí logo na sequência a perca do pai também, e a coisa sobrecarregou, sobrecaiu em cima de você e da mamãe, enfim, então dificuldades pela frente, mas talento você tem, que você vai conseguir sim, igual o papai, foi homenageado com obras em Paris, destaque, e um homem sem muita leitura, seu pai não tinha faculdade, banco universitário não, como ele disse, como ele falou em uma matéria que eu assisti pela internet, que passou na televisão, ele disse assim, que ele era o único professor, que entrou na Universidade Federal Mato Grosso, sem diploma, e aí ele estava dando aula para os professores, dos professores, é brincadeira, não, mas isso aí eu presenciei várias vezes, várias matérias, fiz no ateliê, lá dentro da UFMT, ele falava desse sentido mesmo, e outra, o MEC foi reconhecido pela qualidade técnica, e ele era um homem mundial, então como que um cara mundial, não tem um diploma, o diploma dele é a fama dele, entendeu? Então o MEC reconheceu, conforme o cajueiro lá do setor dos recursos humanos, lá do UFMT, ele disse para mim, meu pai também tinha informado, que tinha um estatuto lá, que a profissão do artista lá, era enquadrar em questão do talento, aí colocar ele como nível superior, então, isso aí, e outra também, mudando de assunto também, foi muito importante também, uma matéria que ele fez no Jornal Nacional, que teve uma palavra assim, uma frase que ele falou assim, eu joguei a enxadinha do lado, troquei de profissão, estou vivendo da criatividade, vivo até hoje, eu vivo o que eu penso, isso foi muito humilde, da parte dele, mas com um talento assim, que vai ficar para a história, os arquitetos, os historiadores, a gente mesmo, vamos ficar, essa matéria é inesquecível. Valeu, Vax, parabéns para você, e sucesso todo aí, carreira longa, talento você tem. Muito obrigado. O nome, esses novos quadros, as novas telas, já está assinando, Valky, Pimenta, na verdade, tirou o Rodrigues, sim, coloquei para, para continuar a história dele, meus Pimenta, então, Valky e Pimenta, mas eu já era para me ter colocado, quando eu era, mais criança, mas eu que não queria colocar, a questão, o nome artístico, você pode colocar, mas é por causa do motivo, mais pessoal, assim, para a gente expor junto, concurso junto, então, agora não, agora, sem dúvida nenhuma, homenagem a ele também, com certeza, ele está no lugarzinho ali, do céu ali, bem feliz, eu acredito nisso. Valeu, Valky, grande abraço para você, e sucesso, Muito obrigado. Fique ligado aí na grade, na tela, programação da nossa TV Assembleia Legislativa, de Mato Grosso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho